Uma decisão a ser tomada pelo senador Cid Gomes comparecer a um projeto que disciplina a distribuição de bônus do mega leilão da Petrobras poderá garantir uma grana muito boa para os municípios do Ceará e também para o Estado. O Carlos Alberto chega com mais informações. O senador Cid Gomes do PDT apresenta a qualquer momento parecer a uma proposta de emenda à Constituição Federal do Orçamento Impositivo que trata da partilha do bônus de R$ 106,5 bilhões correspondente à assinatura do valor a ser pago pelas empresas vencedoras do mega leilão do petróleo. O leilão está programado para o dia 6 de novembro. Dos R$ 106 bilhões, a Petrobras ficará com R$ 33,3 bilhões e estados e municípios terão R$ 21,7 bilhões, de acordo com o texto aprovado pelos deputados. Senadores querem aumentar os valores a serem repassados para os estados e municípios. Há uma articulação para que a divisão do bônus de assinatura ocorra antes do pagamento da dívida do governo com a Petrobras. Com isso, o total de recursos destinados a estados e municípios chegaria a quase R$ 32 bilhões, R$ 10 bilhões a mais do que prevê o governo e a proposta aprovada na Câmara. Neste caso, o valor líquido que sobraria para a União diminuiria R$ 51,7 bilhões para R$ 40,99 bilhões. A demanda foi apresentada por parlamentares ao relator da proposta no Senado, Cid Gomes, que promete concluir o parecer até o fim desta semana. O relator não mexerá nos percentuais, mas está considerando revisar o valor total da distribuição. Abre aspas, essa é uma demanda que existe de alteração do que foi aprovado na Câmara. Como relator, tenho que expressar uma média do pensamento do Senado, fecha aspas, declarou Cid Gomes ao jornal Estado de São Paulo. A decisão do senador Cid Gomes, que é relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, terá um bom impacto para estados e municípios e garantir, pelo menos, uma cota extra do FPE para os estados e do FPM para os municípios. Com informações para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São sete horas e vinte e dois minutos. O jornalista Beto Almeida, eu falei antes de chamar essa informação sobre o senador Cid Gomes, que seriam pelo menos aí um bilhão e poucos milhões de reais. Eu estou levantando os números aqui para você, internauta, você ouvinte, ter uma ideia do que significa a distribuição desses recursos, dinheiro que deve chegar à conta das prefeituras brasileiras, dos estados brasileiros, logo depois da aprovação desse projeto que está tramitando hoje no Senado Federal e tem como relator o senador cearense Cid Gomes. O dinheiro, repito, é oriundo do que o governo federal vai arrecadar com mega leilão a ser realizado no mês de novembro para empresas privadas explorarem o petróleo na camada pré-sal. Dinheiro, Beto Almeida, que vai chegar em boa hora para o estado do Ceará e também para os cento e oitenta e quatro municípios cearense. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, esse é um grande projeto de visibilidade que o senador cearense Cid Gomes assume e que logicamente, Luizinho, estados e municípios ficam de olho acompanhando porque isso mexe com a questão do pacto federativo, que a gente já falou aqui. Que nada mais é, Luizinho, do que, na realidade, uma questão financeira de impactos para estados, municípios e União. Ou seja, a responsabilidade e os repasses e a distribuição de recursos que cada ente tem direito a receber. Nesse caso aqui específico, mexe com estados e municípios porque são eles que estão na ponta e que vivem reclamando, por exemplo, que a União concentra a maior parte do que arrecada e repassa muito menos do que deveria. E aí entra a questão agora específica do mega leilão do pré-sal, que já era algo que vinha em discussão desde governos anteriores e agora ganha, na realidade, esse ares de forma mais definitiva porque já tem esse projeto no Senado, já tem o leilão previsto para novembro e tem a possibilidade de antecipação desses recursos ainda esse ano. É dinheiro que entra no caixa. Mas o mais importante do que o dinheiro que entra no caixa nesse ano é como vai ficar a formatação do relatório do senador Cid Gomes porque é ele que vai dar, Luziano, uma garantia de certo modo mais definitiva em relação ao percentual de verba que cada um vai ter direito, estados e municípios principalmente, porque a União hoje concentra boa parte desses recursos. São sete horas e vinte e cinco minutos, jornalista Beto Almeida conversava por telefone no final da tarde dessa segunda-feira com o senador Cid Gomes e quanto a essa distribuição de recursos, primeiro, ele disse que até sexta-feira poderá apresentar esse parecer ao projeto que disciplina a distribuição dessas verbas. E segundo, ele disse o seguinte, Luziano, na pior das hipóteses, cada município vai ter o equivalente a uma cota do FPM. Então, é um bom fôlego para os municípios. Isso vale para os municípios, que é o fundo de participação dos municípios. Para você, ouvinte, internauta, ter uma ideia, esse fundo é repassado a cada mês em três parcelas pela União, a partir da arrecadação tributária que passa também pelos municípios. E o governo federal faz uma redistribuição desses recursos. No caso, o mesmo critério vale também para o FPE, que é o fundo de participação dos estados. Você imagina o que significa uma parcela extra dessa no caixa das prefeituras, no momento em que a maioria enfrenta uma grave crise fiscal, com dificuldade, inclusive, Luziano, de pagar salário de servidores, de pagar, de manter em dias o custeio. Então, é uma verba extra, como você disse, uma parcela, no mínimo, como diz o senador Cid Gomes, referente a uma cota do FPM, que faz toda a diferença para aliviar o caixa.